Olá, estamos começando mais um Deus de Maravilhas, mais um bate-papo na presença de Deus para abençoar a sua vida. E hoje, gente, a nossa convidada não podia ser mais especial. Eu estou falando de uma cantora super talentosa, de Deus, abençoada, que tem um ministério lindo, vencedora de diversos Grammys e pastora. É a pastora Soraya Moraes. Tudo bom, pastora? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer receber vocês aqui na minha casa. Muito obrigada. O prazer é todo nosso. Ela abriu as portas da casa dela para nos receber, receber você de casa, para contar as maravilhas que Deus fez e tem feito na sua vida, no seu ministério, né? Com certeza. Deus tem sido maravilhoso desde o início de tudo, né? Do meu chamado. Sim. Todas as coisas Ele tem cuidado, tem feito maravilhas. Amém. E eu creio que nós podemos realmente descansar sempre no Senhor. Sempre. As lutas virão, mas ela vai passar, né? Glória a Deus. Vale e vai passar. Com certeza. Eu costumo brincar que a luta, a dificuldade é como a gripe. Não é? A gripe, a virose tem o tempo certo. Tem o tempo certo. Ela chega, é incômodo, ela incomoda, é ruim, mas sete dias ela vai embora. É verdade. Então é assim com o cristão. Aquele que confia no Senhor, ele tem a dificuldade, mas pode ter certeza que ela vai passar e o Senhor vai nos dar a vitória sempre. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Soraya, conta pra gente, você já nasceu num lar evangélico, né? Filha de pastor. A gente sabe, eu também tive essa experiência, tenho, né? Meu pai também é pastor. E a gente sabe que já cresce ali no meio e não tem assim aquele momento, talvez, da conversão marcante. Mas existiu um chamado muito forte na sua vida pra esse ministério, né? Conta pra gente como que esse chamado aconteceu. Bom, na verdade, eu lembro de quando eu tinha mais ou menos oito anos, eu lembro que eu sentia vontade de ir à frente e aceitar Jesus. Eu lembro o nome do pastor que pregou, foi o pastor Jazzy. Que legal. Lembro de tudo. Foi uma emoção muito grande. Eu, muito criança, mas eu sempre fui muito adulta nas minhas atitudes, né? Madura. Muito madura, né? Entendi. Nas minhas atitudes. Então, eu já comecei a cantar na igreja e aí na minha adolescência, com 12 anos pra 13, eu me batizei nas águas e já comecei a liderar o grupo de jovens, a mocidade, ajudar no ensaio, né? E tocar o teclado, o órgão, né? Na igreja. Sempre envolvida com artes. Sempre envolvida com música, teatro, no Natal, né? Sempre tinha aquelas peças. E teve um tempo que eu achei que ia ser muito difícil gravar um CD, meu pai não tinha condições financeiras pra isso. E aí eu comecei a planejar a minha vida, entrei na faculdade, entrei numa companhia aérea, comecei a fazer os testes pra trabalhar. Eu gosto muito de andar de avião. Olha só! E meu pai trabalhou em companhia aérea, então eu tinha fascinação por avião. Entendi. Por avião. Que legal. E aí eu já tinha meio que traçado o meu futuro e eu pensando, bom, eu tenho tantas palavras, assim, proféticas que eu ia gravar um CD, disco de ouro, mas o meu pai não tinha grana pra gravar nenhuma tinta cassete, porque eu tenho mais disco de ouro. Eu nem sabia o que era disco de ouro, né? Você vê assim isso. Não tinha nem noção. Não vai acontecer. Aí fiquei lá no meu piano, cantando e sempre ouvi muita música americana, sempre gostei. Engajada nisso mesmo, né? Sempre me dedicando, mas traçando minha vida. Aí no encontro de jovens, eu conheci meu esposo. Ah, tá. E a gente começou a conversar e eu vi aquele jovem, né, compromissado com Deus, cheio de sonhos. E ele falava, olha, Deus me falou que eu vou na televisão, que eu vou nas nações. Ah, é? E que eu tenho um chamado. Eu fiquei olhando e falei, nossa, mas é os meus sonhos. Ele tem os mesmos sonhos que eu, né? E os meus já estavam lá guardadinhos. E a gente se conheceu num congresso de jovens e eu ia participar de um festival amador e eu compôs uma canção, né? Algo que o pessoal da liderança fez pra incentivar, né? Sei. Os jovens. E ele era um dos jurados. E aí ele disse que ouviu a minha voz. Mas vocês já se conheciam? Não, a gente se conheceu ali. Olha esse congresso. Ah, entendi. E ele depois me contando, né, que ele ouviu a minha voz, ficou fascinado. E aí eu ganhei em primeiro lugar, tenho o troféu aí até hoje. Ah, que lindo. Isso já faz uns 20 e tantos anos. Olha só. E começamos a conversar, começamos a namorar. Aí eu voltei de novo pro primeiro amor, pro chamado. Entendi. Relembrou aquilo. Relembrei o chamado. De pequenininha, né? Começamos a trabalhar, a compor mais músicas. Aí veio o primeiro CD. Começamos a gravar o primeiro CD em 1998. Eu lancei o meu primeiro CD solo, Soraya Moraes. Ai, que bênção. E ele foi a abertura ali, né? Foi, realmente. Canal de Deus pra mim. E eu acabei até nem trabalhando na companhia aérea, que tinha que trabalhar de fim de semana. Acabei, passei nos testes. Quando foi pra começar, eu desisti e aí logo nós nos casamos, fui trabalhar com ele e estamos aí até hoje. E ele também toca, canta? Ele toca, sempre produziu meus CDs, toca teclado, sempre viajou comigo. É a dupla perfeita, né? É, eu costumo brincar, é a Soraya e o Moraes, né? É, né? Porque depois que eu casei, que realmente Deus efetivou todo o chamado musical na minha vida. Amém, honrou realmente, com muitos frutos, né, Soraya? Com certeza. Conta pra gente que daí vieram, fora os testemunhos, quantos Grammys, quanto reconhecimento, né? Olha, o Senhor, esses prêmios foram uma grande maravilha na minha vida, né? Amém. Porque o Senhor nos honrou assim tremendamente. Nós fomos indicados para o Grammy. Pra nós já era uma vitória. A indicação. A indicação. Imagina. Porque a indicação você já é, significa que você foi um dos cinco mais votados de todos do Brasil. Um grande destaque, né? E aí chegar lá, a primeira vez, quando falou o meu nome, eu falei, uau, glória a Deus, toda glória ao Senhor. Amém. Aí, na última vez que eu ganhei de melhor canção brasileira, eu encontrei com uns produtores, né, de música popular brasileira, muito famoso. E ele brincou comigo, falou, olha, você, eu concorri com você e eu perdi. Ah, é? Ele falou? Aí, no coquetel ali, né, que eles fazem pra nós lá no Texas. Aí, eu brinquei com ele, falei, poxa, mas você também é muito talentoso, né? Aí, ele falou, não, mas eu quero te falar uma coisa, perder pra quem canta, pra ele, aí ele apontou assim, é uma honra pra mim. Nossa, aquilo me arrepiou e o Espírito Santo falou, olha, você tá aqui pra me representar mesmo, pra representar o Senhor. Com certeza. E o Senhor, pela sua misericórdia, nos exalta na terra. Sim. Mas pra exaltar o nome dEle, né? Como um instrumento mesmo, né, Sarah? Como um instrumento, em tudo o Senhor tem sido fiel. Glória a Deus. O Senhor tem nos mostrado curas, o Senhor tem nos mostrado milagres, o Senhor tem nos mostrado prosperidade, em tudo ele tem sido fiel. Amém. Glória a Deus por isso. E por falar em milagre, a gente sabe que existe um muito lindo, muito grande na vida da sua filha, não é? Verdade. Minha filha, hoje tem 20 anos, e na época que ela tinha 12 anos, ela começou a sentir muitas dores na parte do abdômen, e a pediatra pediu uma ultrassonografia comum. Uhum. E aí, quando nós chegamos pra fazer o exame, o médico até falou, nossa, mas se é suspeita de uma hérnia, é até o exame errado que ela pediu. Mas, já que estamos aqui, vamos fazer o exame. Sim. Aí, eu achei aquilo estranho, eu falei... A suspeita era de hérnia, então? Era de hérnia, porque era a única... Ela falou, deve ser uma hérnia que ela tem. Uhum. Aí, ele começou a fazer o exame, olha, o fígado tá bom, o pâncreas tá bom, o rim tá bom. Aí, de repente, ele parou e falou, olha, achei um problema, infelizmente. Aí, eu falei, o que que é? Ele, olha, é realmente uma massa, não é um cisto, porque o cisto tem água dentro, né? É uma massa, tipo um mioma, um tumor, perto do ovário dela direito. Então, eu vou aprontar o laudo rapidinho e, se a senhora puder esperar, em uma hora fica pronto. E a senhora leva pra pediatra ver o que que ela vai proceder. E aí, peguei o exame naquele mesmo dia, no mesmo dia consegui ir no médico. E, quando eu cheguei lá, nós mostramos pro esposo dela, que é cirurgião. E ele falou, Soraya, o meu conselho, como já está muito grande, já estava do tamanho de uma laranja. Olha só. Ele falou, como já está muito grande, pode até prejudicar, ela pode perder até uma trompa, pode prejudicar muito. E tão nova, né? Tão nova, 12 anos. O meu procedimento seria cirúrgico já pra tirar, nem perder tempo pra fazer biópsia. Por mim, a gente já marca cirurgia e já tira, porque tá muito grande. Sim. E aí, naquele momento, assim, eu pedi pra ele, doutor, me dá 30 dias, me dá um tempo. Porque eu entrei num desespero tão grande, eu não sabia o que fazer. Meu esposo, eu não conseguia falar com meu esposo. Me dá um tempo, que eu só pensava assim, meu Deus, eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que processar o que que é isso, né? Sim. Aí ele falou, eu não vou perder tempo nem fazendo biópsia, eu quero já tirar esse negócio. Um caráter de emergência mesmo. Um caráter de, porque ela pode entrar numa emergência a qualquer hora. Entendi. E ele falou, fica atento, qualquer cólica corre pro pronto-socorro. Então, voltei pra casa com aquilo, ele falou, não, sei que você cuida bem, mas vamos estar conversando. É cirúrgico. E aí, ele já aprontou todos os exames pra cirurgia, pediu mais um exame de imagem, os exames de sangue, né? Todos os procedimentos pra cirurgia já. E ele disse que ia ser realmente uma espécie de uma cesariana. Porque se fosse cisto, o cisto faz com aquela, hoje, aquele moderno. Dá pra cauterizar, né? Dá pra pôr aqueles caninhos, eu não sei o nome, certo? É tipo uma laparoscopia, né? Isso, ai que gente, é isso aí que eu queria dizer. Sim. E aí, só puxa a aguinha, acabou. Entendi. Mas era uma massa mesmo. Teria que abrir realmente. Então, infelizmente, ela ia ter até uma marquinha de cesariana, com 12 anos, pra tirar. Então, eu voltei pra casa, e meu esposo chegou, nós oramos, decidimos, começamos uma campanha de oração. E nós, falando sempre com o médico. É um médico de família, é um médico nosso, que atende toda a nossa família. E sempre reportando a ele, e orando, e orando, e orando. E aí, quando eu me liberei um pouco das minhas viagens, deu mais ou menos uns 25, 30 dias, eu acho, acho que nem deu uns 30 dias. Eu comecei já a fazer os exames. E aí, nós fomos fazer um exame de imagem. Eu até mudei de laboratório, né? E naquele momento, o médico colocou ela no aparelho, ele falou, olha, infelizmente, tô vendo, é grande, tá aqui, e eu vou fazer um exame bem detalhado pro cirurgião. E naquele momento, eu falei, Senhor, eu entrei aqui pra ver o milagre, Pai, eu não aceito, eu não aceito, né, esse problema na vida da Raíssa. Me dá uma palavra, libera uma palavra pra mim. E aí, o Senhor me liberou, segundo Coríntios 5, 7, que tá escrito, não andamos por vista, mas andamos por fé, né? O apóstolo Paulo fala. E o interessante que o versículo anterior, o apóstolo Paulo fala assim, por isso estamos sempre alegres, porque não estamos preocupados com o que vivemos aqui no presente, mas com o que Deus está preparando. Então, quer dizer, o Senhor falava pra mim, não se preocupa com o que você tá vendo no natural, olhe com a fé. Então, eu decidi, eu falei, eu vou olhar pra esse monitor, eu tava acompanhando o exame por um monitor de plasma, eu vou olhar com os olhos da fé. E ele olhando e falando, nossa, é grande e tal, e tá aqui medindo, e eu tá amarrado, no nome de Jesus, eu não aceito, Senhor, meus olhos veem o milagre, eu não aceito essa visão. Aí, de repente, ele parou o exame, ele falou, olha, eu gostaria que ela tomasse mais líquido, nós vamos pôr mais líquido pra ficar mais claro o exame. Ok, aí a Raíssa se retirou, foi lá no preparo, e eu orei, falei, Senhor, agora é o momento do milagre, é o momento do milagre. Quando nós retornamos, ele colocou ela no aparelho e falou, nossa, agora tá bem transparente, eu vou ver bem. Então, ele não tava conseguindo ver direitinho. É, ele disse, é, aí agora eu vou ver bem, eu vou ver bem claro, aí ele começou a olhar assim, aí ele falou assim, que lado que era mesmo, mãe? Eu falei, é o lado direito, me dá o exame anterior. Aí ele olhou, eu olhava o exame, fez uma cara feia e comecei a ficar preocupada. Eu falei, eu acho que piorou o negócio, né, porque a cara dele ficou de susto, assim, de repente ele virou e falou assim, olha, mãe, eu vou estar encerrando o exame. E eu costumo brincar, que ele começou a procurar e tá procurando até hoje. Porque pra glória de Deus, ele virava pra mim e falava, mãe, mas nós vimos, né, você viu comigo. Querendo até alguém pra ajudar, confirmar o que ele viu. Aí eu falava assim pra ele, eu vi, eu vi, eu falava, minha fé não viu, mas meus olhos viram. Sim, sim. Estava lá no início do exame. Até pra testificar o milagre, né? Mas o senhor deu aquele suspense, não sei porquê, eu acho que pra provar algo pra aquele médico também. Sim, sim. E ele falava assim pra mim, olha mãe, eu vou finalizar o exame, tá tudo normal, não tem nada. Felicidades, você vai levar pro seu cirurgião, provavelmente ele vai repetir esse exame daqui seis meses. Sim, pra ter uma segurança. Mas mãe, felicidades, viu? Porque eu achei que ela ia precisar de cirurgia, mas agora, depois dela... Não tem nada. Não tem nada. Aí eu falei, doutor, isso foi a nossa fé. Nós entramos aqui com muita fé de que ela não ia precisar desse tratamento, dessa cirurgia, né? Glória a Deus, pra honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. E glória a Deus. Glória a Deus. No final daquele ano, a minha filha, em vez de estar num tratamento, né, de doença... Sim. Ela tava nos ensaios pra gravar o primeiro DVD dela comigo. Com você. Glória a Deus. Pra gravar o quão grande é o meu Deus. Amém, amém. Né, foi... Ela estava com saúde pra se preparar pra essa gravação que foi um marco na vida dela. Amém. Né, pra tocar guitarra e declarar quão grande é o nosso Deus. Amém. E aí foi o início, né, o início do Ministério da Raíssa. A Raíssa, a Raíssa, ela se mostrou pro mundo. Hoje, milhares de pessoas conhecem a Raíssa por causa do DVD. Sim. Né, e agora, neste momento, ela está se preparando. O Senhor a chamou. Ela está se preparando para o Ministério. Ela estava cursando já a faculdade e trabalhando. E o Senhor, o ano passado, tocou o coração dela e ela nos pediu pra nós enviarmos ela pra um seminário. E nós oramos, o Senhor nos mostrou, nos deu várias provas lindas. Aprovou. Abriu as portas realmente. Abriu as portas e ela foi embora. Ela foi para os Estados Unidos e está lá em tempo integral, estudando, vai tirar o diploma, bacharel de teologia e de música. Olha só, glória a Deus. E pra honra e glória do Senhor Jesus, né? Amém. A vida dela realmente é pra glorificar a Deus, né, Soraya? Pra glorificar a Deus é uma maravilha do Senhor. Amém. E esse Deus, ele é assim, maravilhoso. Ele é maravilhoso, né? Não é à toa que os profetizaram e os profetizou e o nome dele será maravilhoso. É verdade. Porque ele faria maravilhas na nossa vida. É verdade. E é maravilhoso compartilhar essas maravilhas do nosso programa. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. E falando das maravilhas de Deus, a gente sabe que você também teve uma cura muito grande, né? Verdade. Uma cura emocional, né? Conta pra gente como que foi. Eu tenho um testemunho forte também. Eu até compartilhei nesse livro, né? Que eu lancei pela Graça Editorial. Ah, que lindo. E você... Não chores mais. Não chores mais. E lá pela Graça, né? Quando eu estava lançando o meu primeiro CD, como eu contei no início, a minha mãe faleceu. Ela tinha um problema no fígado, ela teve uma trombose e infelizmente até transplante geralmente não dá jeito mesmo. A veia que manda sangue pro fígado, ela entope. E aí precisa... E aí o fígado morre. Entendi. E mesmo que faça transplante, os casos de sucesso são muito difíceis. Então realmente era um... Era realmente... A gente esperava o milagre do Senhor, mas o Senhor... A vontade dele foi levá-la. Entendi. E foi muito difícil pra mim aceitar isso. Porque nós, cristãos, nós só queremos a bênção. A gente não quer passar pelo vale, né? É verdade. A gente não quer a prova. A gente aprova a vontade de Deus, mas a nossa... Mas a nossa, a gente sempre quer que a nossa vontade prevaleça, né? Sim. E aí foi um choque muito grande pra mim e foi muito interessante que eu não percebi que era depressão. Eu pensei que estava doente. Então eu comecei a desmaiar, ter taquicardia. Aí eu fiz até ecocardiograma no coração. Todos os exames de coração. E aí o meu médico chegou à conclusão. Ele falou, Soraya, você não tem nada. A tua saúde tá boa. Você só... Você está com algum problema psicológico. Olha só. E você tá tendo sintomas, né? Que a psicologia chama de psicossomáticos. Então você tem que procurar ajuda. Procurar psiquiatria, procurar ajuda. E aí eu levei um choque maior ainda. Eu falei, crente com depressão? A gente não aceita isso, né? Uma coisa... Nossa, que enfermidade é essa? E aí eu levei um tempo e falei pro meu esposo, não, eu não quero ir agora pra nenhum médico. E eu ruim mesmo. Nossa, não consegui. Eu cheguei até a desmaiar em casa. Minha filha tinha três anos. Olha só. E eu lembro que uma vez eu acordei ela em cima de mim, chorando. E olha, naquela luta, naquela tristeza e remoendo o Senhor, por que o Senhor não curou? Essa era a questão. Por que o Senhor não curou? Por que o Senhor não fez a minha vontade, a vontade nossa? E aí numa madrugada, eu em vez de ficar orando, eu falo que aí foi a grande mudança que ocorreu. Em vez de eu ficar chorando no travesseiro, porque o depressivo, ele também é muito egoísta. Ele quer que as pessoas também vejam que ele está sofrendo. Tenho compaixão. Hoje, vendo do lado de fora, me vendo lá no passado, eu enxergo isso em mim. Entendi. Aquele egoísmo. Eu tô sofrendo. Olha, minha lágrima, eu tô chorando. Me ajudem. Me ajuda, não, não quero sair da cama e tal. E aquele dia eu levantei, saí da cama e eu orei ao Senhor. Eu falei, desabafei, falei tudo. Sim. Tudo pro Senhor. E naquele momento eu senti o Senhor respondendo pra mim. Eu não posso negar a mim mesmo. O meu nome é Jeová Rafa, ponto. Olha só. Eu sou cura. Como que você disse que eu não curei, se o meu nome é cura? Ele falou, sua mãe já está curada pra sempre. Glória a Deus. E aí Deus me deu uma visão da minha mãe muito bonita. Ah, é? Porque eu só lembrava da minha mãe feia na UTI, sofrendo. Doente. O Senhor me deu uma visão dela linda. E o Senhor falava pra mim, e eu posso curar você? Entendi. Eu tenho cura pra você. Se você estiver disposta a receber, eu posso te curar. Amém. E aí naquela noite, o Senhor me deu uma canção. Creio em ti, Jeová Rafa, no seu nome há poder, e estás presente aqui. Vem curar, libertar, visitar Jeová Rafa. E aí eu comecei a cantar, eu creio em ti, Senhor, eu creio em ti, eu creio, eu creio. E o Senhor foi falando, me lembrando versículos. Quando você, o apóstolo Paulo fala, né? Quando sou fraco, aí sou forte. E aí vai. Peguei o meu gravadorzinho, comecei a cantar aquela madrugada inteira. Com o Senhor, eu ali com o Senhor. Amanheceu. Deus deu um sonho pra minha filha. Três aninhos. Ela falou, mamãe, mamãe, não chora mais. Porque a vovó Maria, eu vi a vovó Maria ontem. Ela voou e ela virou uma estrela. Não vou esquecer nunca o jeito que ela foi. Estrela, mamãe, não chora mais. E eu entendi que era mais uma confirmação do Senhor. Que era a vontade de Deus, acabou o tempo. Ela cumpriu todas as promessas do Senhor. E realmente ela viveu todas as promessas do Senhor. Ela cumpriu a carreira. Amém. E era o tempo dela. E aí o Senhor me consolou. Foi um dia a dia. Eu fui redescobrindo a minha alegria. A alegria de voltar a cantar. A alegria de lançar aquele CD que já estava pronto. A alegria de ter um esposo que me amava demais. Que me ama demais. A alegria de ser uma dona de casa. A alegria de ter uma casa pra cuidar. A alegria de ter uma filha pra criar. Hoje minha filha é maravilhosa. E o Senhor foi restaurando a minha alegria dia a dia. Eu venci essa depressão lendo a palavra, devorando a palavra. Tanto é que depois, anos pra frente, depois do meu segundo CD, eu gravei a canção desta madrugada que eu recebi. Anos depois, pude relatar neste livro. Sim. E vencendo a cada dia. Depois veio esse livro, Não Desanimes. O desânimo é a porta que você abre pra depressão entrar. Eu desanimei. Falei, o Senhor não cura mais. O Senhor não cura mesmo. Eu acho que o Senhor não curou a minha mãe. Então tudo que eu vivi foi emocional. Eu acho que... Eu coloquei isso na minha mente, na minha alma. O desânimo entrou. Então, cuidado com o desânimo. Eu falo neste livro aqui que a maior arma que o inferno tem hoje contra a nossa fé é o desânimo. O dia que você desanima com o seu ministério, com a sua vida, com o seu casamento, com tudo, acabou. E deixa isso entrar? Você não busca Deus? Não lê a Bíblia? Você não busca, você não lê, você não ora, porque a fé, ela vem através da palavra, ouvir a palavra. Então, o conselho que eu tenho pra você, que você está passando por um momento de perda, de separação, de depressão, é buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Lógico que em nenhum momento eu desprezo a medicina. Lógico que tem realmente casos de pessoas que realmente são doentes, esquizofrenia, e tem outras coisas que realmente tem que tratar com remédio. Tem que procurar o psiquiatra, tem que tratar, não tem preconceito nenhum contra remédio, né? Pelo contrário, meu esposo é da área da saúde também. E eu sei, eu vejo ele tratando muitas pessoas com síndrome de pânico, esquizofrenia, com problemas seríssimos mentais e emocionais. Precisa realmente da ajuda médica. Mas há um tipo de tristeza, de depressão, que você pode vencer com a fé, com a palavra de Deus. Amém. Você pode vencer, eu venci. Amém. E você vai vencer também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse luto vai acabar, essa tristeza vai acabar. Amém. E o Senhor, ele vai renovar a tua alegria. Vai devolver. Porque ele faz maravilhas, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai devolver esse sorriso lindo, olha só. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo jeito, a sua vida toda glorifica a Deus, né, Soraya? Toda, em todos os momentos. Amém. É, a gente precisaria de vários programas aqui pra contar as bênçãos. Fazer uma série de Deus de maravilhas. Aleluia. Deixa eu mostrar esse também, querida, olha. Não Chores Mais, então, que veio primeiro, né? E depois foi o Não Desanimes. Não Desanimes, você pode adquirir lá no shoppingdopovo.com. Vai receber em casa, né? É esse povo, né? É, é o spolvo.com. Vai receber na tua casa. E tem o próprio Shopping do Povo ali do ladinho da sede, né? Na Avenida São João. Então, agora fala do seu novo CD. Então, nós estamos aí trabalhando, né? O CD Céu na Terra tem sido uma bênção. Amém. Deus tem nos levado pra vários lugares. Tivemos a oportunidade até de lançar ele na África, ano passado. Ah, é? Foi uma experiência tremenda. Fomos com a banda. O Senhor nos deu algo maravilhoso ali. Muitas vidas aceitaram a Jesus. Eles contaram mais de 200. Eu brinco que eu me senti o Billy Graham Mulher. Porque eu nunca vi, assim... O Senhor me deu uma palavra muito forte de autoridade ali. Amém. E vimos muitas pessoas libertas, né? De demônios, de... E eu creio que o Senhor fez obra maravilhosa ali. Glória a Deus. E, assim, a gente tem vivido momentos maravilhosos. Estive nos Estados Unidos também. Com esse CD? Com esse CD. Cantei até algumas músicas em inglês. Olha! Que lindo a capa, olha só. Estive na Califórnia. Uma grande bênção. Mas esse ano já estamos nos preparando aí pra um novo trabalho, né? Vamos ver. Amém. Vamos agradar, então. Compondo canções novas, nos preparando pra um novo CD. Sim, amém. E Deus vai abençoar ainda muito mais, né? Amém. Dia a dia, né? Dia a dia vivendo as maravilhas do Senhor. Amém. E por falar... Continuar falando em maravilhas, Soraya. A gente queria mostrar pro pessoal de casa agora... Nosso bate-papo tá chegando ao fim. Mas mostrar algumas fotos da sua família tão linda, da sua raíça preciosa, né? Que você tá aí ansiosa pra levantar, passar as férias contigo. Ela vai passar as férias com a gente, né? Graças a Deus. Que gostoso. Depois retorna. E o seu esposo também. Sua dupla. É, a minha dupla. Verdade. Soraya, muito obrigada. Foi uma bênção. Eu que agradeço. Foi muito edificante pra minha vida. Imagino pra vida de quem tá em casa. Essa bênção desses seus testemunhos todos. Sua vida é um testemunho realmente. Contei pra ela nos bastidores a bênção que Deus fez através da sua canção. Na vida da minha sogra. Glorifico muito a Deus pela sua vida também. Glória a Deus. E oro pra que Ele continue operando na sua vida. Continue dando frutos através do seu ministério. Amém. Pra honra e glória dEle, viu? Amém. Que linda, obrigada. De coração. Seja bem-vinda sempre, viu? Amém. Muito obrigada. A Pera abriu as portas aqui da sua casa linda também pra nos receber. Deus abençoe. Viu? Obrigada. E obrigada a você que está em casa. Que Deus continue abençoando. Que você tome essa palavra de bênção, de vitória que a Soraya deu aqui. De libertação pra você também. Porque o mesmo Deus que operou na vida dela e opera, opera na sua vida também, viu? Obrigada pela audiência e até a próxima. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.